Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Muito obrigado por vir. Galera, é o seguinte, hoje eu estou até desconcertado, mano. Nós vamos finalmente jogar God of War Ragnarok. Muito obrigado, Playstation Brasil, por ter nos enviado a chave para que a gente pudesse trabalhar. E a partir de hoje, a gente vai poder postar esse tipo de conteúdo, vocês vão estar vendo. Lembrando que se você não quiser ter nenhum spoiler, nenhum nada, não veja agora esse vídeo, porque obviamente é o início do game e deve ter muita coisa bacana para a gente poder ver. E se você quer ter sua experiência genuína, é óbvio que você vai tomar spoiler. Mas se você não for jogar o game agora, se você não liga para essas coisas e tal, seja muito bem-vindo. Deixa o seu like e bora lá, mano. Vamos ver qual é que é a nova aventura do Kratos. Eu vou começar jogando o Quero Equilíbrio, que acredito ser aí o padrão de dificuldade do game. E aí, conforme a gente for fazendo outras runs no NG+, a gente vai escolhendo aí novas opções de dificuldade. Bora lá! Essa música. Essa música é maravilhosa, cara. Na moral. Com fome? Cara, o Atreus tá muito grandinho, né? E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. A tempestade vai piorar. Vamos lá. Esse casacão de pele dele é muito louco, né? Vamos lá. Pronto. Que louco. Cara, eu consigo sentir no DualSense as patinhas dos cachorros e a estripidada que dá no trenó. Que louco. Espero que o Fengir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente a Deus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Quem ri? Ouviu isso? Ouvi. É ela. É ela. A proteção não fica longe. De novo, não. Prepare-se. Falky! Mano, ela já apareceu. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Aquela cena do trailer já era no início, mano. Olha aí. Olha lá! Olha lá! Volta aí! Peguei! A gente tem que fugir dela! Estão tentando! Lá em cima! O que ela está... Cuidado! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por pôr. Estão dando a volta de novo! Adeus! Eu não quero lutar com você! Eu... estou estragando aqui! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto! Que loucura! Freya! Não somos seus inimigos! Por favor! Eu não quero fazer isso! Vá! Vá, rápido! Vai, 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 vai! Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos! Cara, que absurdo, mano. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldo trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Hum, algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Eu faço. Vou pegar o cerro. Podem comer. Podem comer. Olha o sorrisinho. Legal, mano. Meu filho. É um bom filho. Olha aí, creitão, mano. Legal, galera. Dá para usar as paradas? Dá. Olha os doguinhos, mano. Olha que louco os doguinhos. Lobo, né? Dá para passar? Acho que não. E aí, cara. Tadinho. Isso aí. Bom garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Nossa, velho. Você tem que partir. Sofna. Afra. Tessu. Sofna. 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 Nossa, velho! Nossa, mano! Nossa, cara! O quê? Não! Tá no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair! Descobrir quem eu sou, quem é Loki! Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém! Eu só quero respostas! E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha... Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Uau. É um mime. E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O ferir, não. Como está o rapaz? Nada tem. E vai enterrar o animal. Droga! Tá certo, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. vocês viram na legenda está pronto que linda cara mano que linda ele deve estar sonhando cara o lugar onde a gente lutou pela primeira vez com o droga cara cara o jogo já começou como mano a fei que linda peraí não era problema nosso agora cara um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade se podemos reduzir o dano que ele pode causar devemos agir por que se esconder e não fazer nada a gente não se escondeu mano a fei eu vou ter que levantar ele é linda bom garoto por aqui fei 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 o tempo está acabando querido e há muito a se fazer cara 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 que loucura mano é muita emoção já no começo do jogo que loucura tá mano é feio mano é feio mano e e e e e e Cara, tá muito legal Olha aí, mano O menu tá muito legal, cara O mapa Olha aí o mapa, galera A gente vai ter que vir aqui Habilidades Caraca, mano Olha que da hora a árvore de habilidade, pessoal Aparentemente essas daqui são habilidades Que a gente já tem, né E dá pra desativar a habilidade também Olha ali embaixo Tá Armadura Vamos saber Tá muito louco A gente não tem Deixa eu ver aqui Ai, que louco, cara Detalhar Não, não, não Escudo A arma Nossa, isso tá muito legal, cara Beleza Isso não foi aberto Também não tem pegadas aqui Acha que ele pegou um atalho pelo reino Entre os reinos Não Não, as pedras Não, as pedras não se moveram Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou O fogo está apagando Pra onde será que ele foi Cara, aqui era o rio Aqui é o rio Galera, olha só Aqui era o rio Onde a gente começa O God of War 2018 Para com o barquinho aqui E sobe carregando o tronco Tá ligado? Ai, que louco Ele as deixou por aqui Você estava com o sono agitado Mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase toda noite Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não Parece que a fé está Tentando me dizer algo Quer dizer que está falando Com fantasmas de novo? Não Mas isso é mais do que uma lembrança Caraca, mano A fé apareceu, mano Usa palavras, bicho Os rastros parou aqui E não estamos sozinhos Que legal Então vem, então Tem Barry? Espera aí Ainda não Opa Vamos ver Espera aí Eu acho que não está nada ativo ainda Ah, está sim Espera aí De novo Porra, mano Não ativa Só um minutinho, galera Só quero Ah Tá, mas não tem habilidades ainda Ok Não dá para segurar ainda A gente começa do zero Atrás de você A gente começa o jogo capado Capado, capado, capado Tá Encontre pedras de saúde O círculo está Explica os invasores O que houve aqui? Ah A gente tem que dar a volta Ele não veio por aqui Vamos achar o rastro de sangue É por aqui Ah, a trilha está do outro lado Se você abrir o caminho Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É É sensato não chamar atenção Depois de matar Três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o Atreus Tem que aprender A sobreviver sozinho Ah Tem a ver com a profecia Só porque os gigantes Retrataram a sua morte Em um mural cheio de Previsões certeiras Eu acredito em profecias Certo Ótimo Cara, eu quero explorar Tá ligado? E o que você pensa de profecias, Mimir? Eu sou cético por natureza Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica Então falando como o homem mais inteligente e vivo Não tenho a menor ideia Segure pra congelar Segure... Opa Ô, que louco Causa mais dano Gostei disso Legal Segurou Congelou Bacana Opa Que susto Tá mais flexível Mais rápido No momento de pular Dos lugares mais altos Ok Ô mano Tem coisa lá em cima Agora aprendem Só tô vendo Rastro de lutinho Meu amigo Eu vou atrás Desse rastro Que susto Eu vou posteriori Zs Tem coisa rastro Ok. Ok. Cara, quebrar caixa dentro do jogo é sempre gostoso, né? Corra e salte de uma borda e quando estiver no ar aperte R1 para usar o morte de cima. Ok. Que legal! Adorei! Que legal! 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 Tá, nossa, arrancou o braço do maluco, é isso, né? Ô, meu Deus, cadê? Quem mais? Sério mesmo, mulher? Mano, ele cortou a cabeça da mulher Tá, cara, mas como é que eu pego aquele baú ali? Mas eu, mano Ah, eu acho que dá pra dar a volta em algum momento Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente quando viu os invasores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante, sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele pra ajudar Você esquece ele Atreus, onde você está? Oh Pior Ele achou o urso Ou ele achou a gente Ixi Ele achou a gente Ah 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 O que é isso, cara? Está zangado! Essa foi boa! Nossa, velho! Meu Deus, velho! O que é isso? O que é isso? O que é que eu consegui? Eu consegui o quê? Tá. Beleza, olha aí! Troféu! Ele liberou mal alguma coisa para mim? A fúria espartana... Ah, tem nível! Olha aí, galera! A fúria espartana agora tem nível! Tá, habilidades... Liberou mal alguma coisa aí ou não? Acho que não, né? Não! Lói, bicho! Mano, eu estou enferrujado! Eu não sei o que é, mas eles estão falando... Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que é. Sai, mano! Atrás de você! Está morrendo! Opa! Correu! 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 Atreus, 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 Atreus. O poder de metamorfo do Loki. O que aconteceu? Mano do céu. E aí, eu... eu não sei, eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva, depois com medo. E daí, eu... corri? Que loucura, mano! Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta? Mas era um sonho. Suas emoções... transformaram você. Eu... eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Nós sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas, sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas. Que você não tem. Respostas que só sua amantinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu estou me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Caraca, mano. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Não. Recompanha-se. Cara, que treta, velho. Se o Kratos estiver ferido gravemente após uma luta, um pouco de saúde dele vai se regenerar automaticamente. Está vendo ali? Por aqui. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir para casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então, você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso para a sua voz. Ô, moleque chato. Já começou, hein, mano? Começou daquele jeito. Tá ligado? Tá, o Atreus. É só falar, tá? Agora! Invasor na esquerda! Incrível! Nossa, velho! Vista! Beleza! Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço? Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você está falando. Uma ilusão do Fimbo Inter. Eu já vi. Caraca. O Atreus não viu a alma do bichinho saindo? Pô, esse negócio de pular assim ficou da hora, hein, meu? Na moral. Agora eu reconheço esse lugar. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Não, né? É essa aqui. É essa aqui. A C.I. A C.I. Eu não queria. Nossa. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Que dó, velho. Mano, quantas emoções logo no começo, velho. Tempestade a caminho. Já não está muito frio. Estamos quase em casa. Nossa, pesada demais. Não, 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 não. Abreal! 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 Ok. Ok. Como é que? Tudo bem? Foi só um trovão. Boa garota. Boa garota. Da hora a interação. Atreus. Na cama. Sim senhor. Essa noite foi agitada até demais, mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então, desconhecida. Já faz um tempo que está com a gente. Se, é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora, descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco. Eu sabia. Quem é você? 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 Caraca, mano Olha o tamanho Ogin e o Mooney Os corvos de Odin Olha os corvos Observando tudo Odin tá vendo Todos os olhos deles ficam vermelhos Ficam as caixas 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 O dublador do Freeza Ficam as caixas 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 A gente sabe o que você anda fazendo Pode parar As ideias do Tyr morreram Ele morreu Entendeu? E aí ficamos quites Vou melhorar a proposta Pode ficar com o prisioneiro Que roubou de mim Isso mesmo Eu sei que está aqui Em algum lugar, seu velho malandro Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo Olha ele aí Meu velho parceiro de crime Ele está mais mago Ele mente até mesmo quando Diz a verdade Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo Não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom Você vai gostar dessa proposta Eu resolvo sua dívida Com a minha ex Tiro A freia do seu pé Seu Filho fica Seguro É o que você quer Não é? O que me diz? Não Gritos é louco Seja rápido Até que enfim Eu te esperei por isso Você não é daqui A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Eles foram parar no Lago dos Nobres Isso foi pelo Baldur Agora quero ver O famoso assassino de deuses Foi isso? Que loucura Você estava finalmente me mostrando alguma coisa Eu não queria lutar com o seu irmão Não importa Não se segure É um insulto Olha que bonzinho Você é um inútil de merda Você envergonha os meus filhos Não acredito que venderam pra você Olha mano Eu tentei chamar o machado Ele falou isso Eu sou um deus da guerra Você acha que eu posso saber A coisa do fantasma de Esparta? Sim Então sabe o que eu sou capaz Quero ver Agora sim é uma luta Olha ele provocando Olha lá mano Eu fico jogando o machado Ele revida com um insulto Para de se segurar Você tem que ser melhor que isso Ele chama o millionaire no estado Se você não está lutando sujo Você não está lutando Seus filhos atacaram primeiro Mano que absurdo Mano que absurdo velho Cara que animal Cara que animal Morreram por causa de sorte Que bestil Você acha que pode vir aqui Virar papai E ter uma segunda chance Não é assim que funciona Você é um destruidor Como eu Caraca Caraca Não Eu digo quando acaba Nossa que louco velho Eu não vou embora Até ver o tal Matador de deuses Levanta Ai caraca Mano que absurdo Agora sim Mano que pegadinha da hora Cara que pegadinha da hora Ano ... Que matou um panteão para ter vindo evacuado! Meus filhos não perderam pra isso! Me mostra quem você é! Toma! Isso é pelo Modi! Você deixa ele por último! Mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o exemplo de Pai falando! Que absurdo cara! Isso parece familiar! O que? Não importa! Que absurdo mano! Vai vai vai! Eu tô cagando pra sua opinião de Pai! Eu quero ver o Deus da guerra! Vocês começaram isso! Nós eu vou terminar! Vai! Esse é o homem que derrotou o Sigur, uma rainha valdina! Esse é o deus estrangeiro que venceu Paulo! Que porrada mano! Onde tá o tesão pela luta? Onde tá o tesão pela luta?! Maravilhoso. Desperto! Mas isso não basta. Vai se juntar aos seus filhos? Quem é você? Me mostra! Mostra o assassino de deuses! Ele quer ver o poder máximo do Grazos. Mano, eles chamando o Mjolnir com um estalo é muito louco. Quebrou o escuro. Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra eles. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Galera, e é só o início do jogo. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode ir. Pra casa agora. Odin está com o Atreus. Ah não. Vou preparar um portal. Vamos lá então. Tá aí ó Thor. Mano, há muitas diferenças entre Thor e Baldur, o irmão dele. Baldur lutava desenfreadamente com a intenção de causar dor. Thor é mais calmo. A sede dele é pela luta em si. Não pelo sofrimento que ela causa. A força do ataque dele está à altura dos inimigos mais poderosos que eu já enfrentei. O martelo Mjolnir é apenas um complemento pro poder dele. Cada golpe ecoa com a morte e a destruição que eles já causaram juntos. Ele decidiu terminar a nossa luta antes do tempo. Foi bom pra nós dois que ela não tenha chego ao fim. Mano, que brabo. Meu Deus do céu. Não é longe. Ó o Brock e o Sindri. É bom o que você está fazendo novos amigos. O Mjolnir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você estava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Da hora, mano. Olha o... O Lago dos Nove detonado, mano. Que isso, cara. Olha o relâmpago congelado. É. O H направляo. É. Pronto. Você vai pra casa. Eu sei. Eu sei. Vai para minha casa. Ae. Só mais uma coisa, grandão. Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora Você tem onde passar a noite? Não me refiro a cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você Ou de mandar os corvos picarem a sua casa até cair Enquanto você dorme? Nada Vai atrás do garoto E eu vou falar com um conhecido nosso E pedir pra você ir ficar na casa dele Caraca, mano Cara, que treta, mano A gente tá o que? Uma hora do jogo Quanta coisa absurda Puta, levou a treuça Bicho Eu tava indo te procurar Está ferido Você, tá? O que ele queria? Pagar pelo telhado E... Ele me convidou pra Asgard Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais Eu... Eu disse que não Óbvio Bom Será que ele estava procurando o tir Toma Explica aí, garoto Se eu dissesse que ia atrás dele Você não ia deixar E escondeu a verdade De mim Eu queria contar Queria mesmo, mas Agora que sabe Vem ver uma coisa Não Você vai querer, acredita A verdade Traiu minha confiança Deixa eu consertar Deixa eu mostrar o que eu achei Além do mais A gente ainda vai ver o Odin Ou o Thor E eles podem vir aqui E fazer buracos na nossa casa Quando quiserem Só tem um jeito de afastar eles E eu acho que sei como Senhor Nossa, que louco Tio Armaduras e equipamentos Melhoram atributos Como defesa Para ajudar o Kratos A sobreviver E força Para causar mais dano Equipe-se Antes de se aventurar Então olha aí Vamos lá Armadura Uou A gente já tem algumas armaduras aqui Olha que louco Vamos lá Vamos comparar Olha que louco Essa couraça Mano Louco, né Couraça Couraça de casca Reforçada E tem o Bafroneira De poder De vidar Cara, eu acho que eu vou usar Esse aqui, mano Tá lindo demais O que que eu faço O que que eu faço Tá L2 Peraí, cara Peraí Peraí Leviathan Mano, deixa eu só tirar Minha câmera aqui Só pra vocês verem Galera Olha que louco, mano Essa tela Cara, essa tela Tá maravilhosa Ah, um pomozinho aí Selecione o engaste De complemento Do machado Pressione em X Para equipar Tal O que que ele faz Benefício Aumento de atributo Bom Beleza Vamos pôr aqui Tá Detalhar Pra gente poder ver Né Ok Lâminas do caos Nossa Mano Olha que bagulho Mais lindo Tá A gente só tem Esse mesmo Ok Esse cabo Tá E o Atreus Cara Olha que louco Só tem o arco Mesmo Está pronto Vá E fica Com o troco Canalha Muito bom Olha Olha essa armadura Cara Armadura inicial Mano Olha aí Odin Assim como Fez O filho deles Antes Odin Veio até Odin Veio até Nossa Porta Ele não Ah Acho que tem que fazer Qual Assim como Fez Com o filho Dele Antes Odin Veio até A nossa Porta Ele não Busca Vingança Por Baldur Mas Fala De Paz E Inércia Odin Alega Que Atreus Está Procurando Tir E pediu Que ele Pare Com Isso Não Não Agrada Que ele Saiba Melhor Do Que Eu O Que Meu Filho Está Fazendo Embora Eu Não Aprove O Que Atreus Fez Pelas Minhas Costas Não Vou Tolerar Os Deuses Deste Reino Venham A Minha Casa Para Dizer O Que Devemos Ou Não Fazer Se ele não quer que procuremos Tir É provável que seja exatamente isso que devemos fazer Devo ressaltar que ele ofereceu um acordo de paz se não fizermos nada Se eu não fosse bem aconselhado, teria me sentido tentado aceitar Mas a ameaça dele à Freia tornou isso impossível Ela pode continuar sendo um perigo Mas me aliar ao ex-marido dela é inaceitável, garoto Caraca, mano, odinzeira Deixa eu só ver um lance aqui, mano Aqui em armadura, a gente tem... Ah, não tem mais não, mano É só aqui no peitoral mesmo que a gente tem três Esse aqui eu acho mais louco Esse aqui tem mais defesa, tá ligado? Tá, vamos brincar um pouquinho Deixa eu ver, cintura só tem um também Vambora As lâminas do ca... Ai, que saudade Não tem atalho Dá pra andar até lá Confia Pra onde vamos? Pro templo no Bosque Selvagem Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim, ele disse que não liga mais pra Yotunhai Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa? Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles Tem outra coisa aqui Cara, é muito louco isso, cara E ó agora, ó galera, ó Mirou, foi Isso é muito legal Mas aqui É recente Será que entraram quando tava sem a proteção? Isso O Odin estragou de vez o feitiço de proteção O que você vê? Hum Não há rastros de animais Ah, use L2 e R2 Ok Interessante Quase na ponte Acho que a ponte já era Vamos ter que achar outro caminho pro tempo Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos Me chamando pra cá Nossa Aquele ainda tá vivo Não Olhe de perto Helio invasores agora? Quem tá fazendo isso? Acho que é esperar muito Que o inimigo dele seja nosso amigo É Provavelmente Nossa Podia ter avisado Sério Quem anda pendurando invasores assim? Viu alguma coisa lá embaixo? Ah, eu vou fuçar, mano? Não me conhece? Mapa Conclusão 0% Não tem nada pra ver Beleza Que isso, mano? Que isso, mano? Aham Vou ficar muito atento O templo fica ali Só temos que achar um caminho Cara, esses lugares a gente passou por todos eles, cara No primeiro jogo Que da hora Ah, mano Eu vou fuçando Seja o que for A coisa A de rápido Seja o que for a coisagem rápido Tá Tá, é o lugar Onde a gente parou Nossa, eu tô voltando Vambora Ai, que louco Nossa, mano Que louco Espera aí Segurou Olha lá Pegou fogo Maravilhoso 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 Lembram quando eu falei De alguém que podia ajudar A conseguir resposta Sobre os gigantes E o Loki O Tyr Antigo deus da guerra Deste mundo Que está morto Bom, para um cara morto Ele tem chamado Bastante atenção De Odin Né? Ele sabe que o Tyr Pode unir os negros Contra ele Além disso O Tyr era o maior aliado Dos gigantes Então Chega Cara Sempre fuçando Velho Sempre Continuam fazendo Oferendas Pro Odin Ele nem se importa Cuidado Cuidado Boa Ok Vamos lá Aquele pilar Não estava no caminho Da última vez Bravo Perigosíssimo Perigosíssimo Como estava dizendo O Tyr era aliado Dos gigantes Então vai ficar Do nosso lado Se a gente encontrar ele E se alguém sabe Quem eu sou É ele A gente tem que encontrar O Tyr Não tem jeito São muitas hipóteses Atreus O que você sabe? Você vai ver Mano O que o Odin Falou para esse moleque Velho Né? O que o Odin Falou para esse moleque Mano 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 O que você achou? Não tenho ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem prova. Já que viemos até aqui, vamos ver. Vamos lá. Estou curioso, cara. Aperte para carregar. Bom, isso aqui não é coisa, mas... Vai! Usa as fláminas! Fogo nele! Atrás de você! Atrás de você! Cara, que referência ao terceiro jogo, mano. Essa pacada que ele dá duas vezes rápido no peito. Desmolou. Ataque por trás! Fica! 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 Legal que tá pra usar o cenário agora também, ó, no meio do combate. Esse é animal. Bom, nada aqui? Ah! Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só uma alabora! Ah, congelou! Deixa eu ver uma coisa... A distância. Massa! Aperta R1 que vai pra lá. Corpo a corpo. Pô, isso aqui é importante. É isso. Correr e apertar... Isso, isso. R2, mano. Correu, apertou R2. Muito bom. Lista! Matar causador do inverno. Isso, você entendeu. O que será que quer dizer? Matar causador do inverno. Matar o Kratos, quem causou o Thimble Winter. As runas parecem ser obras de invasores, mas não sei quem é o causador do inverno. Eles têm atacado mais ultimamente. Talvez eles... Ele seja o motivo da agitação. Uhum. Não sabe quem é não, né? Escolhe. Certo. Escolhe. Hã? Ele está mesmo bom nisso. É, agora. Não sobe mais no colo do Kratos, tá ligado? Olha que legal isso. E mais uma cena de novo. Lista! 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 Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Não! Uou! Vem, como é que vai entrar? Você quer me arrepender? Um centauro! Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um fredador! Porra, essa! Chifres brilhando! Pode ser um ponto fraco! Enfile, Kioskro! Seu escudo já era. Não fica parado em um lugar. Eu esqueço, mano. Eu estou sem escudo. Não fica parado em um lugar. Não fica parado em um lugar. Obrigada, cara. Vem, que vai! Não fica parado em um lugar! Oh! Não fica parado em um lugar. Ataques rúnicos, olha aí. Vamos dar uma olhada. Vamos preencher aqui as informações. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá ok. Ah, e tem nível ali embaixo, galera. Olha só. Olha lá, tem nível, ó. Legal. Opa. Beleza. Vambora. Com o machado equipado, segure L1 e R1. Ah, tá. Então, beleza. Os ataques rúnicos. Pai, o escudo que a mamãe deu pra você. O Thor danificou ele. Mas agora... Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez. Depois. Vamos. A gente pode entrar por aqui. Opa. Por que estamos aqui, Atreus? Então. Você lembra daqueles santuários que... Um cachorro, que mostravam a história dos gigantes. O pai inteiro era a origem e o direito era o destino deles. Sim. Nós achamos vários. Eu vi eles. Bom. A gente não entendeu o final. Ah. 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 Mano, sempre tem coisa. Mano, sempre tem coisa. Nada. Cara, olha esse lugar. Desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. Ah. As coisas andam desmoronando bastante por aqui. O Fibon Winter desgasta qualquer coisa. Até pedra. Ah. 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 Peraí garoto, peraí. Peraí garoto, peraí. Ah. Ah. Viram? Ora, essa é nova. Vamos. Atreus, espera. Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente tá? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hath? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hath. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou com o meu gigante. Viu? Os lobos estão bem. Em algum lugar em Vanaheim. Acho que o Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até aqui, olha. A lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hath não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz cem invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir, é possível. O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos pra casa. Espera. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. O que, mano? O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Yotohain de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que tão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando tava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de fumaça preta e terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente. O Sindri tá me ajudando. Ai. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Mosbelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? Ah, o reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim, em uma mina. Bom, e agora? Por aqui. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos pra Svartalfheim? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindre disse que tem alguma ideia pra isso. Sindre tem ideias demais. Hum, o piso parece meio quebrado ali. Tem um atalho por aqui. Peraí, cara. Peraí, 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 peraí. Opa! É o que eu tô pensando. Tá, não é, não. Achei que era um pinguinzinho de Odin. Ah, não. Ah, ainda dá. Beleza. Beleza. Caraca, velho. Beleza. Será que não dá pra chegar ali, meu? O que tem lá embaixo? Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. Caraca. Animal. O que você ouviu é uma proposta do Odin. Pro rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo. Não se preocupe. E as coisas que ele não se contou? Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Nossa, é verdade. Olha onde está, mano. Legal, legal, legal. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Caraca, mano. Caraca, mano. Cordoados! Pega eles! Turrissa! Pega eles! Beleza! Opa! Não tem nada! Nada! Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não acha que a curiosidade do rapaz é ruim? Faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Hum. Hum. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartalkheim, aposto que vai ter vários equipamentos úteis. Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza! Não vai se arrepender. ... Cratons! Aqui! Cyndri! Será que meus olhos me enganam? É o Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu! Mentiroso. Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Vocês primeiro, meus amigos. Para onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta para ninguém. Kratos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre Os Reinos. Que louco! Não é grande coisa, mas fica longe do Finbo Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano para você, aliás. Que louco, mano! Entrem. Entrem. Fiquem à vontade para limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim para tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não. Eu... Eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos. Tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens Entre Os Reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero... Precisamos da sua ajuda com uma coisa. Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É, exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em Nob de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem... Noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com eles de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a roça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... Importante pra mim. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Opa! Essa é a loja dos irmãos Huldra. Confeccione a primória e armaduras. Pô, vai ser legal. Escudos. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá pra fazer. Deixa eu tirar a câmera aqui pra vocês verem, pessoal. Ó, tem dois tipos de escudo, ó. Esse aqui e esse aqui. Um escudo excelente pra absorver ataques. Ah, conforme você defende, ele vai absorvendo ataques e aí você explode. E o outro, excelente pra paros de grande risco e grande recompensa. Mano, eu acho que eu vou nesse, mano. Parryzinho. Beleza. Machado. Pera aí. Tá, armadura. Opa, armadura. Armadura do companheiro. Mano, olha essa armadura pro Atreus. Parece uma armadura de elfo. E lembra o peitoral do Sindri, né? Quero. Muito bom. Deixa eu ver. Cinto. Tem cintos aí. Quero. Pra eu ficar bonitão e fortão. Peitoral só aqueles mesmo. Pulso. Mesma coisa, né? O mesmo par, certo? É. E dá pra aprimorar, galera. Olha ali embaixo, ó. Dá pra aprimorar. Nível 2. Vários níveis. Ah, vai mudando a aparência. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah lá, mano. Caraca, mano. Que louco. Que louco. Deixa eu ver isso aqui. Tá. E você? Ah, olha aí, ó. Dá pra melhorar também, cara. O set inicial, né? Deixa eu ver. Comparar com o que a gente tá usando. Pô, interessante. Tipo... E agora, hein, mano? Pera aí. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, dá pra melhorar... Bem. É, mas eu não tenho recurso, né? Tá, por enquanto é importante ficar com isso aqui. Agora em armas. O machado... Parece que o Fimbo Winter pegou pesado com a nossa carona. Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do Brock. Beleza, cara. Beleza. Deu pra dar uma melhorada. O escudo eu peguei já, né? Peguei. Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Simbri quando estiver pronto. O que é isso aqui? O lugar é demais, Simbri. Você fez tudo sozinho. Ah, se a gente esquece alguns itens, depois vem parar aqui, galera. No final da fase. Olha que louco. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? Estupendo! Tá, mano. Olha, olha isso. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. Cara, a armadura do Atreus ficou muito boa. Ficou muito braba. Braba, 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 mano. Tá, e ali a gente continua. Incrível. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui nesse nosso primeiro vídeo. Agradeço vocês de coração por terem acompanhado. Comentem aí o que vocês acharam deste primeiro capítulo, né? Eu quero a sua opinião sincera. Se você acha que é mais do mesmo. Se não, se até agora o pouco que você viu convence que é algo totalmente novo e tal. Comenta aí, beleza? Os próximos episódios. Venha seguir. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.